É o DJ Gui do SF nessa porra, é o T, é o T, é o T, meu caralho DJ Marcão, solta a putaria porra É o DJ Marcão, o moleque é Calça bem apertada, de blusinha e de melissa Calça bem apertada, de blusinha e de melissa E a xereca, raspadinha, e a xereca, molhadinha E a xereca, cheirãozinha, pronta pra cair na rica E a xereca, raspadinha, e a xereca, cheirãozinha E a xereca, molhadinha, pronta pra cair na rica E a xereca, raspadinha, e a xereca, cheirãozinha E a xereca, molhadinha, pronta pra cair na rica Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Minha linguiça eu vou tacar, eu vou tacar E você, a minha linguiça Piranha dessa fadinha, quero ver tu entrar na pica Pode cê tá rebolando, vagabundo dessa fadinha Piranha dessa fadinha, quero ver tu entrar na pica Pode cê tá rebolando, vagabundo dessa fadinha Vagabundo dessa fadinha, vagabundo dessa fadinha Piranha dessa fadinha, 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 fadinha É o DJ Gui do SF nessa porra É o T, é o T, é o T, meu caralho DJ, 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 DJ Martão Solta a putaria, porra É o DJ Martão Calça bem apertada, de blusinha e de melissa Calça bem apertada, de blusinha e de melissa Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar É linguiça, eu vou tacar, eu vou tacar É você, a minha linguiça Piranha dessa fadinha, quero ver tu entrar na pica Pode cê tá rebolando, vagabundo dessa fadinha Piranha dessa fadinha Quero ver tu entrar na pica Pode cê tá rebolando, vagabundo dessa fadinha Vagabundo dessa fadinha Vagabundo dessa fadinha Piranha dessa fadinha Fadinha Fadinha